A Câmara de Vereadores de Rosário do Sul revogou nesta quarta-feira a lei que prevê o aumento salarial de 44% para o prefeito, vice, secretários e vereadores. O prefeito de Rosário passaria a receber quase 20 mil reais, 2.500 a mais que o governador Tarso Genro. Que deserregante! O projeto que anula os reajustes salariais foi aprovado por unanimidade em uma sessão extraordinária. Devido às inconformidades que gerou na nossa comunidade, os vereadores procuraram, conversaram com várias pessoas, vários segmentos e muitos procuraram aqui na Câmara também e a gente vai rever isso aí em abril. Pouco depois de aprovado, o projeto de lei foi sancionado pelo prefeito. Ter a humildade e o reconhecimento de que a comunidade não queria aquele ato e voltarmos atrás. O horário da votação foi alterado duas vezes. Prevista para as duas horas da tarde foi antecipada para o meio-dia e acabou sendo realizada às 11 horas da manhã. Com a modificação, apenas vereadores e assessores participaram da votação. Poderia ter sido feito de uma forma mais democrática, mais ampla, mostrando a cara, né? Da mesma forma que eles não mostraram a cara, fizeram quando aumentaram o salário, agora que revogaram essa lei, também agiram de uma forma longe, distante da população, que eu acho que isso não é um jeito certo de se fazer política, né? A única classe que consegue errar e se omitir e dizer que não errou é a classe política. Em Rosário, infelizmente, esse fato se tornou realidade, porque eles criaram uma lei, se beneficiando, e agora estão tirando essa lei porque a comunidade não aceitou, mas por que não consultaram antes? Precisa muito mais, né? Agora, a nossa cidade, do jeito que está, né? Eu acho que 6 mil reais era o suficiente para um prefeito daqui, né? De acordo com a presidência da Câmara de Vereadores, a votação foi antecipada para as 11 horas da manhã, porque todos os vereadores se encontravam na casa, e alguns não poderiam participar à tarde. Que deselegante! Totalmente deselegante! Nós estávamos aqui para dar a informação a você, telespectador.